Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área? Mais um vídeo diferente no canal aí, esse vídeo vai servir mais como informativo ou comparativo, tá? E essa moda aí de game de acesso antecipado parece que chegou pra ficar. Uma empresa começa um projeto ambicioso, coloca pra vender uma versão antecipada e vai corrigindo os problemas e melhorando o game aos poucos. Aí você compra esse game achando que ele vai ser incrível e quando você se dá conta, o game é abandonado e o seu dinheiro foi jogado num ralo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos games aí mais populares que ainda estão em acesso antecipado. Eu vou falar o valor do game, o dia de lançamento desse game e consequentemente quanto tempo faz que esse game tá em acesso antecipado. A última atualização registrada na Steam e seus desenvolvedores e distribuidores. Todas essas informações que eu vou apresentar pra vocês estão lá na Steam. Todas as informações foram extraídas de lá. Se você tá vendo esse vídeo em um futuro próximo ou não tão próximo assim, dá uma verificada antes aí a situação atual do game, beleza? E pra marcar a data, eu tô gravando o dia 16 de março de 2015. Então, fica de boa, puxa uma cadeira, senta no chão e vamos lá pro primeiro game. Project Zone Void. O preço é R$ 24,98. A data de lançamento foi dia 8 de novembro de 2013. Mais ou menos aí um ano e cinco meses atrás. O desenvolvedor é a The Indie Stone. A distribuidora também é a The Indie Stone. A última atualização aí registrada lá na Steam é dia 2 de março. Game 7 Days to Die. Preço R$ 44,99. A data de lançamento foi dia 13 de dezembro de 2013. Um ano e três meses atrás. A desenvolvedora é a The Fan Pimps. E a distribuidora é a The Fan Pimps Entertainment LLC. A última atualização registrada lá na Steam foi dia 29 de dezembro de 2014. Game Castle Story. O preço é R$ 36,99. Seu lançamento foi dia 23 de setembro de 2013. Há um ano e seis meses atrás. A desenvolvedora é a Sauropod Studios. E a distribuidora é a Sauropod Studios. Última atualização registrada lá na Steam dia 17 de fevereiro de 2015. Game Creativerse. Seu preço é de R$ 36,99. Seu lançamento foi dia 12 de agosto de 2014. Aproximadamente oito meses atrás. Seu desenvolvedora é a Playful Corporation. E a distribuidora Playful Corporation. A última atualização registrada lá na Steam foi dia 25 de fevereiro de 2015. DAISY STAND-ALONE. Seu preço é de R$ 89,99. Seu lançamento foi dia 16 de dezembro de 2013. Há um ano e três meses atrás. Sua desenvolvedora é a Bohemia Interactive. A distribuidora é a Bohemia Interactive. A última atualização registrada lá na Steam foi dia 5 de março. Life is Feudal. Seu preço é de R$ 72,99. Seu lançamento foi dia 19 de setembro de 2014. Há uns seis meses atrás. Seu desenvolvedor é a Bitbox LTDA. E a distribuidora é a Bitbox LTDA. A última atualização registrada lá na Steam foi dia 2 de março. Game Starbound. Seu preço é de R$ 24,99. Seu lançamento foi em 4 de dezembro de 2013. Há um ano e três meses atrás. A sua distribuidora é a Chucklefish. E a sua desenvolvedora eu não encontrei nem na página oficial do game, nem na Steam. Sua última atualização registrada lá na Steam foi dia 17 de fevereiro de 2015. Game The Forest. Seu preço está em R$ 27,99. Seu lançamento foi em 30 de maio de 2014. Há 11 meses atrás. Sua desenvolvedora é a End Night Games. E a distribuidora é a End Night Games. A última atualização registrada lá na Steam foi dia 25 de fevereiro de 2015. Seu preço é de R$ 36,99. Seu lançamento foi dia 22 de setembro de 2014. Há seis meses atrás. Sua desenvolvedora é a Interland Studio. E a distribuidora é a Interland Studio. A última atualização no game foi dia 17 de fevereiro. Com uma pequena nota dia 16 de março. O game é grátis. Seu lançamento foi dia 7 de julho de 2014. Há nove meses atrás. Seu desenvolvedor é a Nelson Sexton. E a distribuidora Smartly Dressed Games. A última atualização registrada lá na Steam foi dia 10 de março de 2015. Então é isso galera. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês o quanto games de acesso antecipado podem demorar pra ficar completo ou até mesmo serem abandonados. E que nós pagamos um dinheiro alto por games que às vezes não são terminados. Pensem direito antes de comprar um game de acesso antecipado. Pesquisem o tempo que tá à venda, a frequência de atualizações, a presença da desenvolvedora com o game. Porque tem muita empresa por aí que só quer tomar vantagem e levar o seu dinheiro embora, beleza? Então é isso. Se você gostou então deixa um like aí pra ajudar na divulgação. E se você não for inscrito no canal aí inscreva-se. Direto tem vídeo pra rapaziada, vários games. Tente trazer sempre as novidades pra galera. E sempre quando tiver alguma coisinha pra repartir com vocês aí desse estilo, eu vou tá fazendo com certeza aí, beleza? Convido vocês aí a conhecerem nossa página no Facebook. facebook.com.br sinistrogames Temos também o nosso Twitter. twitter.com.br sinistrogames com um Z no final, beleza? O link dos dois tá na descrição do vídeo. E é isso aí. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.